Agora as ocorrências policiais enviadas pela Assessoria de Comunicação do 21º BPM. Música Polícia Militar prende dois autores por tráfico ilícito de drogas. Na data de ontem, em Ubar, por volta de 12h20min, militares diligenciaram até a rua Raimundo Mariano dos Santos, no bairro São Mateus, com a missão de averiguar denúncias sobre tráfico de drogas e armas de fogo. Em frente à residência-alvo da denúncia, foi visualizado um indivíduo que, de forma suspeita, carregava algo nas mãos e, quando percebeu a aproximação policial, tentou evadir dispensando material em um lote. O autor foi abordado, sendo realizadas buscas no terreno, onde foram localizados dois invólucros, com substância análoga à maconha, uma balança de precisão e um invólucro com substância análoga ao crack. Na residência denunciada, foi abordado um segundo indivíduo e localizada uma bolsa, a qual continha 30 munições calibre .38, aliás, .380, duas porções de substância análoga à maconha, quatro porções e uma barra de substância análoga à cocaína e vários pinos vazios, utilizados para armazenamento de drogas. Os autores, ambos homens, de 22 e 28 anos, foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia, assim como os materiais que seguiram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas. Também em Iubá, na data de ontem, por volta de 18 horas e 27 minutos, a Polícia Militar desencadeou a operação policial na rua Sebastião Cristiano Raimundo, Vila Moreira, com a missão de combater a mercância de drogas. Com a chegada dos policiais militares, o indivíduo demonstrou nervosismo, sendo submetido à busca pessoal, momento em que foram encontradas em sua posse 25 pedras e uma porção de substância análoga ao crack, seis pinos de substância análoga à cocaína, uma bucha de substância análoga à maconha, um radiotransmissor e R$ 60. O autor, um homem de 22 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, bem como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar e Polícia Civil prendem autor por tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Aconteceu na data de ontem, em Cataguases. Por volta das 16 horas, a Polícia Militar realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil para cumprimento de mandados de busca e apreensão na rua Pedro Comelo, bairro Paraíso. Durante as buscas, foram localizados um revólver e três munições calibre .38, três munições calibre .6.35, doze munições calibre 9mm, 33 buchas de substância análoga à maconha, 115 pinos e uma barra de substância análoga à cocaína, seis papelotes de substância esverdeada análoga à skunk, três prensas de ferro, uma balança, 11 pacotes de cigarros, rolos de plástico e de papel filme e outros materiais comumente utilizados para embalar drogas. O autor, um homem de 39 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, bem como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Atenção pensionistas do IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares. A partir de janeiro de 2022, os pagamentos das pensões de viúvas militares somente poderão ser realizados em contas do Banco Itaú. Dessa forma, todas as pensionistas deverão providenciar a abertura de conta no Itaú até no máximo dia 10 de novembro de 2021, o que poderá ser na própria agência, via celular também, através do QR Code, que está no site do IPSM ou no site do Banco na Internet. A conta deverá ser do tipo conta corrente ou conta salário e não será necessário que a pensionista entre em contato com o IPSM para informar os novos dados. O próprio Banco Itaú informará. Lembramos que a pensionista deverá manter sua conta no Banco do Brasil ativa até o mês de dezembro de 2021. Polícia Rodoviária Federal testa nova tecnologia em motorista capaz de detectar o uso de entorpecentes. O novo aparelho está sendo chamado de drogômetro e vai detectar o uso de entorpecentes em motoristas. Veja. O novo aparelho, semelhante ao bafômetro, analisa a saliva e pode detectar se o motorista usou algum tipo de droga até 48 horas após o consumo. O resultado é rápido e sai entre 5 e 10 minutos. Eles são muito precisos. Eles são diferentes entre si, mas eles todos são muito precisos. Eles são capazes de aferir a substância exata. A capacitação de policiais rodoviários federais já começou. Mas o drogômetro, como está sendo chamado, será mais um aliado para garantir a segurança nas estradas. Por enquanto, a ação é apenas educativa. O equipamento precisa ser regulamentado. E até o fim do ano, a PRF vai testar em 10 mil motoristas voluntários. Fazemos um apelo aos motoristas para que, mais uma vez, contribua com a Polícia Rodoviária Federal e com a pesquisa em geral, sendo voluntário, fornecendo material. O governo vai investir 2,5 milhões de reais na implementação da tecnologia. O dinheiro para a compra virá da venda dos bens apreendidos de traficantes durante operações da polícia. Os recursos desses bens são utilizados por meio do fundo para pesquisas que consigam resolver os problemas que existem na política de drogas do país. E aí Legenda Adriana Zanotto